Porque eu saí do SBT num período de 2018, acho que foi 2018, e eu precisei me internar. E nesse dia eu me despeço do SBT, me despeço e falo assim, ó, eu vou me internar, eu vou me cuidar, e eu falo isso chorando, falo isso chorando um dia. E aí toda, isso ao vivo. Planejado ou não? Não, eu ia avisar, mas eu não planejei, que ia chorar. Exatamente, não, mas planejou, eu vou falar o motivo, eu vou falar tudo? Eu falo, fala tudo, eu vou falar tudo. Doido, velho. Foda. Foi a primeira vez, assim, um adicto, e outra, falar isso ao vivo. Não, e outra. Às quatro horas da tarde, na televisão da família brasileira. A galera assim, parou, o pessoal cuspiu. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Nesse dia, nesse dia a gente bateu a Globo. A gente deu 12 pontos. Eu acho que ia falar 12 pontos à tarde. À tarde, quatro horas da tarde. É muito, é muita gente. Eu saí de lá, tentei desligar o telefone, porque o telefone não parava. Aí o telefone não para de tocar, não para de tocar, chamada de vídeo. Eu falei, não vou atender, gente. Eu só chorava. Cheguei em casa chorando. Aí atendo a chamada de vídeo. Aí era uma amiga minha, que é assessora, ela falou, Léo, a Xuxa quer falar contigo. Eu falei, ai meu pai. A Xuxa. Você já tinha falado com ela? Já, mas assim, chamada de vídeo. Não? Eu tinha entrevistado. Tá. E ela chega e pergunta, o que você vai precisar? Você está brincando, cara. Eu falei, nada. Você quer dinheiro? Está precisando de dinheiro? Quer ficar lá em casa? Eu falei, não. Que... Cara, que pessoa... Que maravilhosa. Aí logo depois, eu me internei e tal. E tive uma outra recaída. Nessa outra recaída, a Xuxa falou assim, vai lá para a minha casa, em Angra. E eu fiquei na casa da Xuxa. Mas o que acontece? Era um problema seu antigo? O que foi aumentando? Sim. Na época da televisão foi piorando muito. Mas por causa dessa sua ansiedade de trabalho? Da minha ansiedade e do... Da pressão. Não, da sua cobrança. A pressão. É, então. Era muito foda. Porque alivia mesmo a pressão da... Não. Então. Mas era uma forma de fuga, né? É uma fuga de um vazio. É um preencher um vazio dentro de si próprio. Poderia ser bebida? Poderia ser... Drona? Não bebo nada. Não faço nada. Só fazia isso. Enfim. É... Foi um período. Muito ruim. E foram duas vezes. Não. Foram muitas vezes. Não, não estou falando de tentativa de tratamento. Não. Muitas vezes. Ah, é? E por que não rolava? Porque não... Não, porque assim... É... Eu estou falando porque o Evandro esteve aqui também. A gente teve um problema. Não sei se você sabe do que aconteceu. A live foi interrompida e tal. Ah, não. É, ele veio... Menino, vou te contar então. Resumir. Ele veio aqui. E eu não sabia do problema dele também. E a gente começa a live. E eu percebo que ele estava estranho. Não estava conseguindo responder as coisas. Eu dei um toque para quem estava no lugar do Maninho. O que? Ele falou que é Tarde a Preta. Tarde a Preta. É... Não é... Tarde a Preta. É... 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 Aí eu dou um toque para a pessoa que estava lá. Derrubamos a live e deletamos ela. E ele veio três dias depois explicar o que aconteceu. E aí depois de um tempo se internou, entendeu? Ah, caralho. Porque ele falou... Mas é isso. Mas o dele era problema de depressão porque ele estava sendo muito atacado. Aí é uma história... Não, mas ele fazia uso de ketamina, ele falou. É... Não, também, né? Mas naquele dia ele falou que ele estava muito... E ele estava lento, né? Não sei se... Como você aconteceu, ele não conseguia falar. E eu falei... Cara, eu conheço o Evandro. Ele é acelerado que nem você. Né? O Evandro, santo. E aí de repente ele... Eu falei... Cara, ele está muito lento. É isso? Porque bate e você... O dele não sei, mas... Quando você toma muito remédio para dormir, fica assim, né? É. Eu já fiquei assim também. Mas o seu era... O seu era o quê? Era tudo. Era tudo. Eu digo remédio, droga, remédio, droga. Remédio para dormir, droga. Mas isso não te atrapalhava para o trabalho? Atrapalhava tudo. E às vezes era visível, sabe? Era um estado deplorável que eu chegava. E eu tenho essa consciência hoje. Mas como você está hoje? Estou bem. Olha. Quem me conhecia... Eu sou muito transparente. E a senhora deve saber. Sim. Eu sou muito transparente. E quem me acompanha sabe. É muito visível. A minha cara diz tudo. A minha cara, a minha cor, a minha pele, o meu peso, o meu rosto. Sabe? É só olhar para a minha cara e saber se eu estou bem. É só olhar. Você não precisa nem perguntar. Não é verdade? É verdade. Está bem? Bem. Ah, então... É isso. Eu sei que eu estou bem porque as pessoas sabem. É transparente. É muito transparente. Eu sou transparente. Além de ser transparente... É melhor até tirar o boné. Além de ser transparente, eu... Eu sou um reflexo muito fácil, sabe? Os meus olhos, a minha cara, a minha expressão... Transpira, verdade. Eu acho que é isso. Por isso que eu tinha que parar de omitir, sabe? Eu tinha que falar a minha verdade. E aí, nesse momento... Que você sai do SBT? Não, eu não saí ainda. Nesse momento que eu me interno... Ah, tá. Eu sou abraçado. Sabe? Eu sou abraçado, que eu mais ouço... Você não esperava isso? Não esperava. Eu achava que era o fim. Você achava que o pessoal ia te julgar... Nossa! Que maravilha, né? E aí eu descubro que milhares, milhares de senhoras fazendo novena para mim... Não, e inspirando gente para se tratar também, se cuidar e tal. Eu falo, cara, o cara está expondo...